Eu quero que vocês cantem comigo essa aqui, ó Eu moro num país tropical Abençoado por verde e bonito por natureza Que beleza, fevereiro Eu disse que tem carnaval Eu tenho um fisco e um violão Eu sou flamengo, tenho uma negra de Mata Tereza Zambé, zambé, zambé Posso não ser o bem de líder Pois é, essa é a razão da simpatia do poder Sai do chão Moro num país tropical Abençoado por verde e bonito por natureza Sou Flá Flá, ela é bebê Eu sou Flá Flá, ela é bebê Sou Flá Flá, ela é bebê Sou Flá Flá, ela é bebê Que alegria! Tudo que eu quero nessa vida, toda vida é amar você Amar você O seu amor é como uma chama acesa queima de prazer Eu já falei com Deus Eu já falei com Deus que não vou te deixar Vou te levar pra onde, pra qualquer lugar Já fiz de tudo! Maracadinho! Marerê! Que festa linda é o meu DVD Marerê! 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 Você vai ver, ai titi, ai titi, vai se amarrar, só vai querer saber de mim, você vai se dar bem, e eu também, você vai se dar bem, e eu também, comigo é na base do beijo, comigo é na base do amor, comigo não tem de se medir, se não tem chove, não mora desse jeito que sou, comigo, comigo é na base do beijo, eu também, 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 eu Lá no fundo tá rolando o som que vem empurrando é o berimbau metalizado É uma mistura de tambor, violino e agogô que não deixa ninguém parado E lá no fundo tá rolando o som que vem empurrando é o berimbau metalizado Tá, 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 rastrando toda a massa Tá, 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 balançando o chão da praça Tá, 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 todo mundo arrepiado Curtindo o som do berimbau metalizado Tá, 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 rastrando toda a massa Tá, 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 balançando o chão da praça Tá, 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 todo mundo arrepiado Curtindo o som do berimbau metalizado